Olá gente, meu nome é Isley Tatiana e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês o meu primeiro vídeo no youtube. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem para me ajudar e hoje eu vou fazer um tour pela lojinha do Centro do Vecino. Olha esses properes, como estão um arraso, eu gosto de coisas assim com o glitter, esse aqui está mais bonito, é o dourado, olha o preço, R$39,99 para quem gosta do carnaval, acho ele super charmosinho assim, redondinho, o que combina mais com o meu formato do rosto e assim, tem cores também, eu acho legal para ir atrás e aí e aí e aí e aí Tchau. As bolsas com essas alças diferenciadas também estão super na moda. E cores fortes também, feito essa vermelha. Revisação da loja Torra Torra. Papá bumbum, R$1,00. Para quem olha, tem muitas opções dentro da academia aqui. E você, já conheceu a nossa sessão primeira? Aqui. Estampada. Não sei o que você faz. O que me faz sentir tão bem. Eu falo, mas você não quer acreditar. Olhem as nozes. Também tem de todas as cores. Tchau. 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 O que é isso?